Fala rapaziada, começando aí o vídeo, deixa aquele like, deixa aquele inscreva-se, deixa eu trancar essa moto, porque ela não quer trancar, tranca, 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 esqueci de tirar a chave, opa, trancou, é, trancou e eu consegui entrar, não, agora, ia, é isso moto, tranquei você, mas tá com problema, tem que te levar eu na oficina, essa porra, eu tranca, eu vou ser destranca, destrancada, trancada aí, vamos bora lá, estamos aqui perto, aqui do barquinho vermelho, que o cara falou que era para a gente pescar, então vamos ver se é aqui mesmo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vou ter que ser, cara, que era lá, não deu, tem um cara lavando dinheiro, para isso a gente tem que juntar mais, a gente tá com 179 mil dinheiro sujo lá, vamos juntar mais, vamos juntar mais, aqui tem um barco, vamos lá, comprar, não dá para comprar, alugar, também não dá, possuídos, eu já tenho um barco, tá, e agora? vou ter que ir naquela marcação, será, não dá, é? porra, pior lugar, botaram outro barco, hein, puta que pariu, velho, eita, nossa, chegando ali, achei que era a polícia, ia tomar um susto aqui, velho, vambora, tem uma marcação de tubarão ali, ó, vamos na marcação, né, fazer o que? depois desse barco aqui, ué, nesse barco ué, eu vou ter que entrar aqui para pegar? oxi será que eu vou ter que entrar aqui nesse, nesse barco gigante, para poder pegar? e aí, barco, você vai ficar parado, se deixar você aqui? eu creio que não, né hum, não tá achando que você vai ficar parado aí, hein deixa eu ficar parado aqui um tempinho, ver se ele vai ficar mesmo porra, voltar isso aqui nada, não vai ser osso, hein, velho, ó ah, meu Deus, como é que eu vou trancar esse filho da mãe? calma aí, eu vou deixar ele bem aqui, calma aí eu já tô pensando em uma coisa boa aqui, ó, vou deixar ele aqui, calma que ele fica batendo a bunda nesse casco aqui, ó, tá ligado? deixa aqui, ó aí, cabecei para trás agora, mano se você for para frente aí agora ele vai para frente que beleza meu Deus do céu, mano, ajuda, barco ajuda, tio ai, fica aqui parado nessa porra, mano fica parado aí, por favor porra, velho a gente vai ter que voltar nadando mesmo, mano esse troço não para, cara e, barco, como é que eu vou fazer? eu não sei como é que eu vou jogar âncora nessa porra ah, que se dane? a gente volta nadando nessa porra não sei nem se é aqui nessa parada que a gente vai ter que ficar mesmo barco, filha da puta já que é aqui dentro, aqui, a gente vai pegar os peixes ó roubar peixes ilegais é aqui mesmo então vamos roubar o barquinho, fica parado aí, barquinho por favor, velho vamos ver aqui o nosso inventário nosso inventário eu acho que a gente tem a gente tem bastante espaço para colocar, né é, dá para botar muito peixe aí peixe espada espadão, é ele vamos beber uma laguinha aqui beber uma laguinha aqui vamos comer um taquinho aqui e vamos ficar aqui, cara assim que eu conseguir pegar bastante peixe eu volto com vocês e a gente pode até dar uma olhada nesse barco aqui mas eu acho que todo mundo conhece barco, né é um barco padrão então eu já volto aí bom, rapaziada, o cara aí o cara apareceu do nada aí eu também estava pegando peixe só que o servidor caiu e agora o nosso barco sumiu será que tem tubarão, mano? rapaz, vamos rezar para não, né, cara tem um símbolo de tubarão aqui, né agora a gente vai ter que voltar nadando igual um filho da mãe, mano vambora aí vambora, né, mano acho que é melhor pegar uma boia, né nessa boinha aí acho que ela está grudada no barco sobe, rapaz vou nadar e rezar para não ter tubarão caramba, quase me afoguei rapaz, já me afoguei aqui nessa porra aqui acho que tinha salva-vidas se não caramba vai se afogando e tem o somo chegando, fudeu nossa senhora ainda mais que eles gostam de ficar sentado lá por um bom tempo eles iam terminar de tomar um cafezinho e voltar tu viu, vou ficar parado, né, mano você vê, né, mano agora a gente está aí nesse dinheiro que vida é injusto até que está pertinho, ó voltamos rapidinho nadando rapidão, não é tão longe, não pertinho, pertinho agora o negócio é achar um carro aqui, né quer que eu te dê uma carona? acho que tem uma garagem ali, né pode que, é você acha que você vai pra lá, uma caroninha nada boa essa é que boa, né a parada é que tem que pegar 20 mil pra dar aquele cara, né os caras da favela eu já deixei separado aqui um tanto vai que os caras embata, né, mano é, tem que parar no banco pra poder pegar isso é parkour, mano sim, às vezes é citar a perna, né essa água gelada cara, tô cansado, velho que apagou, morrer de sede, fome ah, fica uma garagem aqui do lado nós vamos de motoca, mano vamos embora aí, então senta aí, se quiser ir lá essa não é sua, então vamos embora calma aí, tem que marcar lá tem que pegar o dinheiro ah, tem um banco aqui na frente vamos deixar o dinheirinho separado aí, pode ir aí, pode ir eu não vou muito rápido quer dizer, eu vou rápido também, né a gente já passou, é aqui eu tô seguindo um cara, esqueço de olhar no mapa ali meu Deus do céu tudo tranquilo, é? caraca, quase que eu morro, velho essas ruas, hein, que é difícil da ir rápida vamos chegando aqui na favelinha, hein cuidado, hein vamos ver esses caras tão aqui daquela buzinada alertar pros caras que a gente tá aqui alô, alguém vigiando nós não é, vamos lá em cima se aparecer alguém se aparecer alguém a gente fala pro cara que tá com dinheiro mas o cara não tá aqui a gente vai colocar o peixe no aquário, mano meu Deus do céu, cada um depois eu vou carregar vários aquários, velho exatamente ah, o bom é que você pode encher o inventário, tá ligado a gente vai fazer a mochila que é um por um olha, tem um cara aí alô esse cara tá com a CG, mano esse cara não é chefe daqui, não deixa eu ver ah, não, os caras ficam de branco os caras aqui o cara com a CG você tá achando que ele vai ser dono da favela o Gzinho que quer cobrar 20k de mim já meio tuvado 20k de um, esse cara já tinha um um stang aí é o cara que veio falar comigo tinha uma rede rober até nós ali com a motinha tá melhor do que a dele né e aí e aí mano fala fala não mano tranquilo fala aí, fala aí, tá me escutando mano tô é, eu tava querendo o brinquedo, mano ih, rapaz, aí você tem que esperar os manos chegar aí, cara porque é eles que vendem, tá ligado e aí mano nós já estamos trabalhando aqui na humildade tem uma loja aí, entendeu tem uma loja ali dentro, velho só que eu não sei se é esse preço que você falou aí não olha, tem uma loja ali na frente, mano tenta dar uma olhada lá dentro do... acho que acabou de processar dentro do prédio aí, ó é, só tô com aquário ah, e aqui já terminei, né tá lá, mano eita porra pra cá pra onde é, mano aqui, a loja é aqui na frente aqui, ó aqui, ó aqui dentro, aqui, ó agora a gente tem que entregar, né, velho vamos entregar aí já que o cara tá aí, é menos 20 mil pra dar pra eles eu já tenho entrega aqui embaixo pra fazer, mano eu já tenho entrega pra fazer, rapaziada vamos entregar filha da puta é, mano, tem que ter um carro, mano moto é muito desgramado mas é que que eu vou fazer lógico que eu não vou ficar andando com essa porra aqui toda, né, mano ninguém aqui é idiota vamos fazer o seguinte vamos guardar vamos pegar a bros e vamos botar a metade aqui dentro, né, mano bota a metade aqui porta-malas colocar aquário 32 pronto deixa a metade aqui se a polícia pegar a nós, a gente não perde tudo, né vamos vamos ser um pouco mais inteligente aí nessa parte, né, tizão tá, vambora lá, hein vambora lá a gente tem que entregar ali na frente ali, ó deixa eu ver aqui aqui, aqui na frente vamos ver quanto que vai dar, hein vamos ver quanto que vai dar vamos ver quanto que vai dar vamos ver quanto que vai dar 10 fucking mil em dinheiro sujo isso dá muito dinheiro 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 muito dinheiro isso dá muito dinheiro isso dá muito dinheiro isso dá muito dinheiro isso dá muito dinheiro Vamos chegar aqui no localzinho aqui, pá. E toma aí, tios, ó, 3.500, assim, brincando. Ah, a gente vai ficar rico, velho. Eu tô pensando em pegar muito peixe, tá ligado? Eu vou tirar um dia, vou fazer vídeo, tá? Tirar um dia a gente pegando, pegando peixe pra caralho e guardando lá na casa, mano. Guarda os peixes lá na casa. O que eu tô fazendo na favela, mano? Esse tanto de dinheiro, porra. Tô subindo aqui à toa, só que eu quero perder nada não, mano. Vou pegar peixe, velho. Vou fazer tudo virar bacalhau, tá ligado? Pra durar mais tempo. Vou botar lá na casa, mano. Depois a gente começa a vender tudo, essa porra, tia. Serra, louco, meu. Guarda aqui. Pegar a bros. E pegar de novo o H2. E já vamos entregar mais seis. Vamos entregar mais seis. Vamos entregar mais seis. Caralho. Vamos ganhar dinheiro muito rápido aqui, mano. Isso é louco. Tá, a gente tem que entregar dentro desse condomínio aqui, né? Onde é que entra? Tá, eu já passei pela entrada. Ali na frente ali. Cadê, 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 cadê? Aqui. Patiozão. Você gosta de peixe aí, né? Você gosta de peixe, né? O meu arrisco que você tem esse casarão aí, né? É só você. É, mano, ganho um monte agora, hein? E aí, tá dando aí dinheiro? Tá dando dinheiro do caralho, velho. Você é louco. É. Hoje eu fico milionário nessa porra. Nossa, vou virar pescador. Caiçara. É, foi guardando, velho. Não vou dar mole, não. Vai que vem polícia nessa porra aí, tiozão. Vocês estão ligados. A gente tem que pegar e guardar. Pegar e guardar, mano. Vamos pegar e guardar. Porque assim é melhor. Vamos pegar e guardar. Vamos pegar e guardar. Pum, tchac, tchac. Aí, vamos guardar aqui. Vamos guardar. E vamos pegar e inovar a nossa brazinha. Vamos pegar a nossa brazinha. Porta-malas. Colocar. Cadê dinheiro sujo? 10 e 500. Tem que pegar mais 3. Vou pegar aqui nossa H2 e vamos entregar mais 3. É, mano. Então vamos fazer o seguinte, hein? Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai continuar entregando esse peixe aqui. E vamos ver quanto a gente vai ganhar, hein, velho. Beleza? Aí depois a gente tem que lavar, né? E tentar comprar aquele camarão, beleza? Então deixa aquele like. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Se você não deixou aquele like, tá ligado? Deixa aquele like. Porque se deixar aquele like, deixa aquele inscreva. Se você não é inscrito, tá ligado? Deixa aquele inscreva. Se inscreva. Então você se inscreve aí, beleza? 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 Falou, 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 falou. Falou, 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 Tchau, tchau.